Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E o Senhor guerreou as guerras de Josafá. Assim o Senhor está fazendo conosco neste final de semana. Nós não temos o suficiente, humanamente falando, poder e autoridade sobre tudo isso aqui que nós estamos vendo. Mas o Senhor é o Senhor dos céus. E Ele deu a terra a nós, para que nós, através da nossa ação, através da nossa fé, através da nossa unidade no corpo de Cristo, pudéssemos declarar que a nossa nação pertence ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Muitas palavras durante esse processo, para que nós pudéssemos estar aqui nesse lugar, foram direcionadas. Mas uma delas eu quero que você saiba. Que nós seríamos, representaríamos, a cada um de nós que estivéssemos nesse lugar, pisando nessa terra, nós representaríamos 10. Então hoje nós não somos 300 aqui, nós somos 3 mil. E a vida derramou, tem uma condenação, há na montanha da caveira, ao nosso lado, nós reconhecemos a tua presença. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre.